Lembra do deputado Machão lá do agronegócio de Goiás que tava todo cheio de valentia na quinta? Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande-me prender! Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalho! Tá me enganando tudo! É, manda tudo, me cagando, me enganou! Tá me enganando com ele, eu sei que você vira lá! Isso aí, dona Fátima, deu nada de sua senhora! É guerra, é guerra! É isso aí! Não me enganou não agora! Eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro! Eu acampei lá e também fiquei na porta! Pois é, essa macheza, valentia toda aí do bolsonarista do agronegócio lá de Goiás durou um dia só, no dia seguinte já tava pedindo desculpa, pedindo pro Xandão não prender ele dizendo que tava fora de contexto, quem me conhece sabe e outras ladainhas Olha lá, o roteiro você já sabe, eles bancam os machões, os violentos, os que vão pra cima mas na hora que a coisa aperta, que a polícia vai pra cima deles, sai com essas desculpinhas de que as palavras deles foram retiradas do contexto, que ele só queria ajudar os mais carentes ele que durante todo esse processo, inclusive aquelas vigílias patéticas na porta de quartéis aparecia lá com um discursinho na mão e tem um monte de vídeo aí, nós vamos trazer pra vocês aí onde o cara falando até em ter guerra civil no Brasil mas o grande problema desse tipo de deputado que fica fazendo essas cortinas de fumaça de valentia que na hora que aperta eles arregam, sempre foi assim, o próprio Bolsonaro é assim a rota pra plateia e depois pede desculpa em reservado é que o serviço deles mesmo eles não fazem ele é de Goiás, deputado estadual de Goiás que em vez de tá cobrando o governador Ronaldo Caiado pra garantir saúde pro povo tá aí fazendo discurso pra lamber o governador e lamber o próprio Bolsonaro olha aqui o passivo que o Bolsonaro e o Caiado deixaram no mandato quase 126 mil pessoas esperando por uma cirurgia eletiva e cadê desse cara que é deputado e representante do povo brigar pra resolver isso sabe quem é que tá resolvendo? o Lula em menos de 6 meses já mandou 600, separou 600 milhões de reais pra reduzir essa fila e até agora sequer ele tá cobrando o governador dele pra manter um projeto e poder começar a acessar esses recursos e reduzir essa fila portanto população de Goiás e do Brasil para de cair na bravata de quem não trabalha e faz discursinho pra atiçar seu ódio em vez de mostrar serviço tá aqui o resultado de 4 anos do seu Amauri do Caiado e do Bolsonaro 126 mil pessoas esperando por cirurgia e o cara fazendo bravatinha falando que tá mandando dinheiro pra financiar golpe de Estado e você, qual a sua opinião a respeito? deixa aqui seu comentário se inscreva no canal senta o dedo pra compartilhar deixa o like e vamos pra cima continuar desmascarando essa gente e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá